Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima Casa e Lazer. E eu começo o Feminíssima Casa e Lazer nessa loja que é uma verdadeira inspiração para a nossa casa, para o nosso canto, que é a Divino Design. Eu estou aqui com o Giovanni. Giovanni, a gente tem que mandar um beijo muito especial para a Joana. A Joana, que é uma super admiradora do seu trabalho, muito amiga do Carlos, do Rafa, e é uma amiga querida já minha. Então a gente quer mandar um beijo especial porque ela nos acompanha. Ela é uma querida, uma pessoa muito simpática. E adora a Divino. Que coisa boa. Um beijo então, né? É isso aí. Vamos começar por aqui, não é, Giovanni? Porque a Divino, ela tem todo um clima especial, não é? A Divino não é só uma loja de decoração. Ela vende muito bem-estar, não é, Giovanni? Isso, a gente vende mais do que objetos, né, Camara? Acho que a gente vende, assim, é um conceito, assim, né? Sim. De belo, de sagrado, aquilo que nos faz bem, que nos deixa a casa bonita, para que a gente fique alegre, né? Vamos pôr um pouquinho de decoração e mais soltos. Eu quero começar por essa peça aqui, que eu sou apaixonada. Acho ela linda, né? Essa é uma peça toda feita de dormente de trem, tá? Então ela é uma peça realmente de demolição, madeira que já foi utilizada e reutilizada. Então é uma madeira tratada, é linda, são peças únicas, né? É maravilhoso, né? Então assim, Camara, essa é uma peça que fica lindíssima no hall, numa sala de jantar, numa sala de estar. Nós temos um cliente que esse dia colocou num corredor lindíssimo, assim. Então é uma peça que compõe muito bem. E surgem as dúvidas, né? Dá para misturar com o moderno? Sim! Deve, deve, né? O contemporâneo fica muito bem um óbio rústico como esse, né? Fica lindo, fica lindo. Bom, e assim, ó, gente, aproveitem para olhar tudo enquanto a gente vai caminhando. É isso aí. Porque tem muita coisa nessa loja, essa loja tem muita iluminação também, ó, gente. Gente, estofados, abajures. Eu gostaria muito de mostrar esse abajur aqui. Eu vou virar ele para cá, gente, para o nosso câmera não precisar dar toda a volta. Ai, eu achei lindão, minha irmã. Cúpula de seda. Olha que lindo. A cacatua, ela... Nem sei se é cacatua, acho que... Eu nem sei. É, enfim. A ave. Sabe? Ela toda em porcelana com os pés em bronze. Olha que coisa mais linda. Então, assim, é uma peça que ela é iluminada quando a lâmpada está ceda, fica maravilhosa, né? Não, e olhem o que é esse São Francisco. Lindo, né? É só aqui na Divino que a gente encontra essas peças tão diferentes. Essa é uma peça da escultora da Adele, pernambucana, linda, Carmen. Tem várias peças maiores, menores. Nossa Senhora. Acho que vale a pena nós falarmos um pouco das flores permanentes. Olha que graça. Perfeição, né? Isso aqui para botar num lavabo. E olha a novidade, Carmen. Todos eles... Parece um chachinho. Isso. E aí tu bota no vasinho que você acha que combina na decoração. Não, aqui a gente encontra, assim, vários estilos, não é? O que atende a muitas pessoas, não é, Giovanni? Sim. Eu acho que essa loja tem tudo que a gente precisa. Ai, olha que lindo. Bom, aqui a gente vai com uma linha mais clássica. Pessoal, a linha africana em alta. Linda essas peças, as esculturas. E acho que vale a pena a gente, inclusive, falar o preço de uma escultura dessa, Carmen. Quanto? R$130,00. Eu não acredito. R$130,00. E às vezes a gente quer dar um presente bonito, nem sabe o que vai dar. E às vezes a gente olha e pensa que é uma peça cara. Italiana. Olha os sabajuros que lindo. É, o preto com fendi, né? É, maravilhoso. Olha o que são esses puffs, né? Que dá para fazer um deserto. E tu vê que esse aparador, ele é bem diferente daquele primeiro que nós mostramos. Porque ele já é uma peça mais contemporânea, não é? E hoje vocês estão trabalhando muito essa mistura, não é? É, a gente foi acompanhando as tendências também, né? Então a gente vai podendo oferecer algumas coisas que estão dentro da casa dos clientes. Vamos mostrar um espelho, Cabe? Que lindo, eu acho que tu vai amar. Esse aqui é maravilhoso. Gente, esse é um espelho de cristal, bisotado, terminando em ouro velho. Então assim, o ouro velho está em alta. Estava na feira de Milão. É uma grande tendência esse resgate. Olha essa peça em porcelana. Linda, né? Apaixonada. Linda. Esse elefante é da mesma linha daquele primeiro que nós mostramos. E aqui, Cabe, nós temos um exemplo, até para contrastar com os rústicos. Olha o que é essa mesa com espelho bronze. Linda. Uma mesa grande. Eu adoro mesa de centro. Pessoal, não tenha medo de colocar mesa grande na sua casa. A casa amplia, né? Ela fica maior. As gaiolas, esses cristais também dão um toque refinado. Enfim, lindo. Gente, tinha lugar melhor para nós começarmos o programa? Pois é, a gente deu uma voltinha, mas faltou tanta coisa para mostrar, não é, Giovanni? Eu acho que a semana que vem vamos lembrar de mostrar a linha de vasos enormes que nós recebemos para dentro de casa e para a linha externa. Combinado. Lindo. Mas antes disso, é claro que vocês têm que vir aqui dar uma voltinha na Divino Design, não é? Às vezes a gente paga mostras de decoração. Sim. E aqui é uma mostra de decoração permanente, não é? A Divino Design fica aqui. E hoje nós estamos na Dom Pedro II, em frente ao Pastor Domes, com estacionamento, mas também tem a tradicional Divino Design na Amita Garibaldi, número 699, também com estacionamento. Obrigada, Giovanni. Até a próxima.